O que eu faria, Larissa, para conciliar estudo, faculdade e trabalho? Com o estudo para concurso público. Eu sei, é muito difícil você estar na faculdade ou até mesmo trabalhando e conciliar tudo isso com o estudo para concurso público. Mas o que vai fazer você conseguir essa audácia de estudar para os dois? Ou para os três, trabalho, faculdade e concurso público? Organização. Você precisa ter uma boa organização se você quer conciliar tudo isso. Mas eu vou te ajudar nesta jornada. O que eu faria, Larissa, para conciliar estudo, faculdade e trabalho? Bom, no início ali, provavelmente você deve acordar bem cedo para poder trabalhar ou para poder ir para a faculdade. Eu tentaria acordar pelo menos uma hora e meia mais cedo para bater um estudo ali pela manhã. Então, eu sei que às vezes, no início, vai ser muito desafiador, vai ser muito difícil, mas você vai ver que você começa a pegar uma rotina. Você começa a acostumar o seu corpo em acordar mais cedo e estudar. Por que estudar pela manhã, Larissa? Por que estudar mais cedo? Não seria melhor à noite? Você concorda comigo que quando você já trabalha, você já faz faculdade, à noite você já está extremamente esgotada, a sua cabeça parece que não funciona mais? E isso realmente é completamente normal, porque você trabalhou o dia inteiro, você estudou ali na faculdade, o seu cérebro já está cansado, estufado com todas as informações ao longo do dia. Então, é preferível que você acorde mais cedo e durma mais cedo. Então, com isso, você vai habituando o seu corpo a estudar pela manhã, bem mais cedo ali. Você já bate a sua meta do dia de estudo, nem que seja uma hora, uma hora e meia. E se você ainda tiver a oportunidade de chegar em casa e estudar pelo menos mais uma horinha, você também pode fazer isso. Eu sei, vai ser extremamente difícil, desgastante, mas você vai precisar fazer isso. Lembre-se que é um tempo, é um período da sua vida. Não será eternamente assim. E mais, você que tem uma rotina durante segunda a sexta muito agitada, você deve estudar aos finais de semana. Você deve, sim, sacrificar o seu final de semana para estudar. Por quê? Porque você tem um objetivo final. Você tem uma meta a alcançar. Então, você precisa estabelecer isso. Estude aos finais de semana. Estude sábado, acorde ali pela manhã, já bata a sua meta de estudo, nem que seja três, quatro horas, e depois você descansa à tarde, à noite, domingo a mesma coisa. Bata ali duas, três horas de estudo e aí você descansa à tarde e à noite durante os finais de semana. Mas você precisa colocar em dia os seus estudos durante o final de semana. E é sempre importante você lembrar que isso é um período da sua vida, que você precisa plantar para colher. Então, se você tem uma rotina agitada durante a semana, você deve estudar aos finais de semana para você poder avançar no seu edital, para você poder avançar nas suas metas. Então, faça isso. No início vai ser um pouco difícil. O seu corpo, ele não estará acostumado com essa nova rotina, mas aos poucos você vai acostumando, aos poucos você vai criando essa rotina, esse hábito na sua vida e depois fica tranquilo. Quando tiver um horário ali durante o almoço, também estude. Se você está com tempo livre durante a faculdade, também estude. Sempre priorizando os seus estudos. Combinado? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, curta e compartilhe esta página com mais pessoas para que a gente possa continuar com mais vídeos como esse. Até a próxima, pessoal!